Deus continua se comunicando como a gente não esperava, né? Achava que o livrão seria o encerramento, mas não é. Não é como a gente pensa, é como Ele quer. Hoje, levantei muito cedo, três e meia, mais ou menos, quatro horas, eu sabia que alguma coisa diferente viria. Porque ontem nós estivemos em Joinville e a gente se encontrou com pessoas que há muitos anos atrás eram amigos da gente. E eu, ontem de manhã, pedi a Jesus e logo na minha cabeça veio uma pessoa que a gente devia visitar ele. E foi uma viagem linda, onde fomos, fomos bem recebidos e chegaram a ficar até emocionados, pensando que nós tínhamos esquecido e como Deus não esquece de nós. a minha cabeça passa... tem uma diferença, o corpo e a alma, o espírito, é porque, não sei, até eu estava dizendo para a Maiara hoje de manhã, eu me sinto uma pessoa como se fosse nova, eu não vejo velhice. não sei qual é esse mistério, né? A não ser olhar quando olho no espírito, a gente vê que não é a pessoa como era antes. Mas o espírito parece que continua o mesmo, não envelhece de jeito nenhum, não enfraquece, não fica triste, sempre contente e alegre. Eu perguntei, Senhor Jesus, qual é a... não sei, não sei definir a diferença, o corpo e o espírito, a alma. E ele dá uma explicação aqui. Este mistério só cabe a mim. Hoje, dia 8 de agosto de 2015, meu filho Pedro II, este teus 80 anos que tens de vida, é quase nada pelo que irás receber. Corpo e alma se juntam só quando um homem e uma mulher se casam, conforme a união dos dois vier a ser como eu deixei escrito pelos profetas. Que o homem não se separe de sua mulher para casar com outra, porque o que Deus uniu jamais venha a se separar. A não ser se um dos dois vier morrer. Aí sim, tem toda a liberdade. Por isso que muitos já se santificaram, tanto no corpo como na alma. Esta prova é vista por milhões de pessoas. pela vida que tiveram. O corpo continua intacto. Que quer dizer perfeito. O espírito se separou, mas a carne continua, para que todos possam ver que ninguém pode fazer tudo isso, a não ser só Deus. como causa de santos que hoje até hoje, ainda estão com seu corpo intacto. Sabe, meu filho, Pedro II, olha só o que ele diz. Por que tu achas que teu espírito está sempre pronto para mim? É um mistério que só cabe a mim. Há tantos neste mundo que nem chegam a metade como tu és. Este teu espírito, ele já é iluminado por mim, para dar prova da minha existência. O teu corpo só irá se separar no momento quando todos estiverem na minha frente, os que vêm sendo escolhidos. Então, cabe na gente. Pois é, então, neste momento, passa pela morte. É ao contrário, quer ver? Um rei, quando faz um banquete, não são todos os que podem ser convidados. Assim serei eu. O meu convite já estou fazendo. E em quem eu vou tocando é porque me ouve e guarda os meus mandamentos. Olhe a diferença. Vocês não são, não se sentem bem perto desses que perderam a vergonha. E eles se sentem, aliás, eles sentem arrepio perto de um desses que vou tocando. Pelo modo de vida que vocês vêm tendo diante de mim. A idade, a idade de muitos surpreende a esses quando disse para um de vocês, como é que pode um homem com tanta idade e vem se mostrando como se fosse um jovem. É o Espírito que já está pronto para receber um corpo incorruptível que tão logo todos irão receber. Este mistério só cabe a mim. quem por mim vier fazer conforme escrito está, nenhum morrerá. Só o corpo irá se separar, mas sem passar pela morte, que tão logo todos irão receber. Assinatura, nunca recebi como a de hoje. Eu me senti alegre quando ele disse Fiel amigo és tu e eu sou o teu Deus. Olha que coisa linda, gente, né? Fiel amigo, nunca ouvi isso. Dizer assim as mensagens, tanto que eu recebi. Fiel amigo és tu e eu sou o teu Deus. Vamos dar uma explicação. Como aqui Jesus fala. Quando um casamento é feito abençoado por Deus, tanto ele como ela honram o que foi escrito. Só a morte te pode separar. E o pai e minha mãe, vocês já não se leram o livrinho que eu escrevi sem saber, olha, eu sou o último da família dela que foram nove filhos. Sou o mais moço. A gente contando ali o abraço e o beijo dos dois, mas como é que pode? Porque meu espírito já estava preparado e eu escrevi. Se eu nem tinha nascido, ainda era o último para você ver que mistério de Deus é esse. Escreveu uma história de meus pais solteiros. O casamento é uma coisa sagrada. Os filhos que vêm no mundo, como diz ele ali, que o corpo continua incorrupto, como é esses santos que vocês estão vendo, estão sabendo que existe, né? Salve a Deus que tem esse poder. Salve a Deus. Para mostrar que o poder dele é grande. Agora, eu gostaria, se alguém tiver me ouvindo e vendo através da internet, um pai e uma mãe, quando casa um filho ou uma filha, os dois tornam-se um casal para ter famílias. e este pai e esta mãe não pode se interver no meio do casal. Assim como eles também tiveram, a filha ou o filho também estão tendo. É o mistério de Deus. Então, se o pai, a mãe, se meter no meio, o casal pode até se separar. Não pode ser isso assim. Pode dar exemplo, sim. mas dizer que o casal deve tomar conta, como hoje, é a coisa mais moderna que existe. Olha, casa e baixo filho, não. Ou um ou dois só, mas não. É uma coisa que quer mandar no segredo de Deus. É um pai e é uma mãe que quer dominar. Acha que são donos do seu nariz. A minha família, da minha mãe, a família da Ladir. Todas elas foram carregadas de filhos. E por que que Deus no meio escolhe um? Porque obedece os mandamentos da lei de Deus. Nós devemos também fazer isso. Você vê que a minha pessoa, a minha parte, eu me sinto velho na troca, que às vezes eu brinco, né? Eu não sou velho, eu sou apenas usado. Mas o espírito continua. Eu não sei, parece que eu vejo eu com 20, 20 e poucos anos, não tem nada de dizer assim, não, eu estou me entregando. Não tem, não. Sei lá, a minha irmã já está com, ontem ela fez, coitada, eu fui lá ver, fui para Joinville. Ontem ela fez 94 anos. continua alegre, contente, feliz, cantando. Então isso é uma preparação, o espírito que um pai e uma mãe ensinam aos seus filhos a obedecer as leis de Deus. Mas quando sai de casa para casar, são duas vidas que vai formar uma família. Pai e mãe não deviam se meter no meio, a não ser na necessidade. Aí sim, quando estão brigando, estão querendo se separar, então vai lá, dá o conselho para um, o conselho para outro, mas não se meta a dizer, não pode ter, ser mais filho, não pode. Isso já querer mandar em Deus, isso não existe, isso aí. É pena que o mundo está chegando a esse ponto, a humanidade, aliás, que não se sabe, né, onde está o verdadeiro amor. Mas aí diz, aqui diz na mensagem, ele se sente arrepio quando chega perto de nós e nós ficamos também incomodados porque nós não aceitamos palavrão, não aceitamos nada de conselho para regular como é que se deve nascer, não, daqui a dois, três, cinco anos é que deve nascer outro, isso não existe, não existe, porque se Deus fosse assim como o homem e a mulher pensa, então ele diz assim, não, esse ano tu vai colher a tua lavoura, mas daqui a dois, três anos tu não colhe, aí ele morre de fome. E quando Deus põe no corpo de uma mulher pelo homem e uma criança, é uma semente que nasce, é uma vida que vem mostrando quanto já já mataram o aborto, quanto já tiraram e que podia estar no nosso meio, que já podia até curar câncer com facilidade ou outra doença, mas o homem e a mulher rejeitam isso aí, a mulher não quer perder a beleza do seu corpo, o homem ele quer se ver livre para fazer o que bem entende, então é um casal que não foi bem orientado, que a união, a união faz parte da vida eterna, o mau conselho só pode perder uma vida e nós devemos ter exemplo disso aí, gente, estamos chegando no final dos tempos, a gente vê que às vezes, até eu, como alguém lá de Joinville ontem que eu tive, eu digo, eu vou chegar, vou chegar a essa gente, porque antes eu era considerado assim, agora, vou mostrar o livrão, vou mostrar quem sou, emocionado ficou quando me viu um abraço enorme, meu Deus, os olhos cheiram de lágrimas, então você vê como o espírito da gente é, ele não envelhece, então eu dizia, poxa, mas estás com 80 anos, de graças a Deus, nem parece, a cara aparece, agora o espírito não, o espírito continua, e a gente se sente fortalecido, ou eu cheguei de ontem lá, eu digo, Senhor Jesus, será que, como é que eu estou aí, minha situação aí, porque o calor era demais ontem lá, eu digo, talvez eu vou tomar alguma vitamina, está boa a saúde, não precisa nada, a não ser que é para diabetes, não é? Mas, são coisas que a gente deve sempre olhar este mistério, por que que está se vivendo tanto agora? Já foi dito isso aí, nunca se viveu tanto as pessoas como agora está vivendo, é porque não precisam mais passar pela morte, as pessoas que vão ser tocado por Deus, então é bom que a gente se desprende das coisas materiais, porque ainda tem gente que continua, não, o meu tu não mexe, do meu tu não mexe, grande coisas, grande coisas, uma pessoa lá em Joinville, há muitos anos atrás, ele disse, ela, olha, eu tenho cinco carros na garagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mesmo que Jesus peça, eu não dou, eu digo, ai meu Deus, que ignorância, olha assim, Jesus vai pedir carro e vai dizer, se eu posso tirar ou não posso, tudo isso vai se acabar, então, aonde tiver teu tesouro, ali está o teu coração, é bom que vocês lembrem disso, se você for assim, já vê que não é de Deus, e se você é assim, que abraça, como Jesus, abraçou a cruz, de braços abertos, esperando por nós, esses são as pessoas, ou são os filhos de Deus, filhos da luz, em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, lá fora, em todos os países, que estão nos assistindo, ouvindo, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia, do Filho e 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 do